É comum todos os dias os consumidores se depararem com diversos anúncios que prometem satisfação ao cliente, que fazem alusão a promoções incríveis e que vendem além da realidade. Os comerciantes precisam tomar cuidado com etiquetas e anúncios quando vão vender certo produto. Alguns produtos são colocados o valor duas vezes, em dois lugares diferentes, em lugares expostos, nos cadernos, por exemplo, nessa época de volta às aulas, a gente sempre coloca o preço próximo ao código, o cliente vai estar ali olhando o produto, ele vai procurar, ele vai encontrar, o preço fica no lugar bem visível. Produtos que têm dois valores, um valor promocional e um valor para pagamentos que não sejam à vista, por exemplo, é especificado a diferença do valor à vista e do valor a prazo. Produtos que são vendidos por metro, por peso, por quantidade, assim, também é especificado. Placas, alguns produtos nós utilizamos placas para identificar valores. Então, assim, para o cliente chegar na loja, olhar o produto e ter o acesso o mais fácil possível ao valor dele, para não ter essa divergência ou ficar dúvidas. Conforme o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, A publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro, seja por veicular informações falsas ou até por omitir dados relevantes. Por isso, o consumidor sempre fique atento aos seus direitos quando for realizar uma compra. Essa empresa, por exemplo, adota uma medida de segurança a mais. O preço é colocado na etiqueta externa das bolsas e mochilas e também na parte interna do bolso. Por conta de vacilo, às vezes a gente indica que está um produto errado, mas cabe ao cliente, conhecendo o seu próprio direito, nós passamos a mercadoria no preço válido da etiqueta e depois a gente procura melhorar, aperfeiçoar o erro para não estar acontecendo, para evitar transtorno.